Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro Canta a porta! Opa, opa! Senhor do tempo, raiz da memória Hoje o som forte, guerreiro joió O samba navega nas águas da história Repete! Opa, opa! Senhor do tempo, raiz da memória Hoje o som forte, guerreiro joió O samba navega nas águas da história Nanã, salubaba de todos os orixás E aí? Está nos setos grandes ancestrais De Paulo, Benjamin e Oliveira O povo abençoou Solve a velha guarda! Alô, e eu vou jubar O meu destino entreguei ao mensageiro Oi, arô, meu pai, somos seus batuqueiros E aí? E aí? Arô, e eu vou jubar O meu destino entreguei ao mensageiro Oi, arô, meu pai, somos seus batuqueiros Portela Portela Respira o samba como o velho mal Partila Tarte nas periferias Supera Cometas milhares mares Tarte nas periferias Tarte na manhã Tarte nas periferias O f Existe, não esquece, quem não desce se amece Meu Samba, ônayê, 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 mamaroso Oba, oba, Senhor do Tereco, raiz da memória Hoje sou forte guerreiro do Iorque O samba navega nas águas da história Oba, 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 senhor do tempo, raiz da memória Hoje sou forte, guerreiro do Ior, o Sama navega nas águas de história Salva o Babá de todos os orixás Está no chão dos grandes ancestrais De Paulo, Benjamin e de Oliveira Salva a velha guarda, salva a velha guarda da porta Alô, eu vou jogar O meu destino entreguei ao mensageiro Alô, meu pai, somos seus maduqueiros Alô, eu vou jogar O meu destino entreguei ao mensageiro Alô, meu pai, somos seus maduqueiros Por ela, respira o samba como o velho palma Vila, tarde nas periferias Supera, cometas, milagre e soltar Alô, meu pai, é a baiana hora do tempo E o vento não caimou São muitos, os frutos de todas as cores A noite de José A coíris de Oxumaré Pequeno ou grande africado E o topo do dia a dia Jogo maculê Vou me guaiar nessa energia Resiste, não esquece Quem não desce, os frutos de todas as cores Meu salão e aê, ouro, aê, e-ó, aê, e-mama Todo mundo cantando Opa, opa Senhor do tempo, raiz da memória Hoje sou forte, guerreiro de oi-ó O samba navega nas águas da história Repete, repete Opa, opa Senhor do tempo, raiz da memória Hoje são fãs de guerreiros do Ió O Sama navega nas águas da história Salve Oswaldo Cruz e Madureira Salve nossos bestes Salve nossos ancestrais Haha! Segura o pico!